Eu fui no centro da Covid e de lá eles me encaminharam para o hospital. Quando eu fui internada, as poucas coisas que eu lembro que deu estar no quarto e depois a moça falou comigo, você tem que mudar de quarto. Aí foi que me levaram para a UTI. Por lá eu fiquei 22 dias na UTI. Fiquei entubada e quatro dias na enfermaria. Para mim, para os meus familiares, nós não temos nada a que reclamar. Fui muito bem atendida. No hospital atenderam muito bem a psicóloga, a equipe do hospital atenderam muito bem a minha família. Nós só temos a agradecer. Foi pensando em você que o Dr. Marcos Vinícius fez e é pensando em sua família que ele vai continuar fazendo. Pense você também. Vote 45. É bem melhor para Fabriciano.